Este é o maestro Rogério Marinho, coreógrafo Flávio Eduardo, presidente da associação Raulson Coelho, ordem de apresentação em aberto, capaz de sofá Rapaz do Chico de Lagoinha em julgamento. Apoio 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 de Lagoinha em julgamento. Amém. 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 Essa foi a apresentação da FABAR, FABAR Padre Chico de Lagoinha, São Paulo. Convidamos o maestro Rogério para receber o troféu de participação e um brinde aqui da cidade de Franco da Rocha. 91 pontos e meio O primeiro lugar é a baliza da fanfarra Padre Chico de Lagoinha Ele está, ele está, ele está, ele está, ele está Recebe esse troféu das mãos do Maestro Jairo Com 173 pontos O segundo lugar é a linha de frente da fanfarra Padre Chico de Lagoinha Recebendo das mãos da Tayana, secretária de cultura Em segundo lugar Com 244,75 pontos É a fanfarra Padre Chico de Lagoinha Júlio 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 J Tchau, tchau.